Ó, ó o Ronda, ó o Ronda, ó o Ronda, disfarçando, é o terceiro peixe, vai devagar mano, vai arrebentar essa linha, eu vou arrebentar a linha dele de novo, pra não ter aquela cena de eu só peguei uma tartaruga, e ele acabou de pegar uma botela de uma carpa, nossa, não tá dando pra ver mano direito, aí ó, dá um sorriso pra câmera aqui mano, dá um sorriso pra câmera aqui mano, ó, oi já, ô mano, cancela, deixa ela cansar, vai encegado, eu só peguei uma tartaruga agora, tô triste, e acabou de pegar uma carpa, mas a carpa já parece que já cansou, aí ó, filme aí, também, ó, duas mano, ó, lógico mano, aí ó, tá aqui, aqui ó, vamos filmar aqui ó, aqui ó, contra a filmagem aqui, vamos lá, uhuuu, é bobo mesmo, cadê o Eide, cadê o Eide, cadê o Eide, hein, aí, eu tô indo aqui cata carpa não mano, só você que não pega mano, nossa, uhuuu, dá essa amarelona mano, e aí, não vai fazer com ela, tá aqui, eu tô achando que vai enrolar nela, cadê ela, cadê ela, cadê a prante também, ah, eu tô com os dois que ele tá indo, uhuuu, tamanho da bicha, nossa, é grande hein mano, olha, você falou que eu não ia catar né mano, tá vendo mano, viu só mano, ronda pô, ôhhh, botele, nossa, tá puxando hein, a minha Alaska, o senhor desligou, é, você desligou minha câmera, acho que eu desliguei mesmo, tá bom, depois põe no meu então pra cê vê lá, ôôôôô, ó, só sentindo o peso da carpa, a carpa acabou de pegar o ronda aqui, estava conversando, dormindo, pegou de lado, vocês podem ver que pegou de lado, ela passou e esbarrou na vara dele. Olha, olha que tamanho, mano. A cara do pião. Não, não, eu só dei uma recarregada. Opa, peraí que ele estava cair na água. Olha só, não, risgou mesmo, foi pela boca, mano. Não, foi de lado, ó. Só um está na boca, o outro está no braço, viu? E aí? Agora você pega, mano, eu não vou arrebentar essa linha de novo, não, mano. Não, espera cansar, espera ela cansar, Ronda, ela ainda está firme. Mas a linha é grossa essa aqui, não é que nem a do EID, não. A do EID, aquela linha? Aquela linha de costura? Aquela linha de costura do EID. Tá dando banho em nós aqui, mano? Ô, tamanho da vida de cantada. Ah, rapaz, eu tenho medo, eu nunca vi isso. Tá morrendo a nós aqui, rapaz? Solta a linha. E aí? Vai soltar? Lógico, mano. Não, mano, vamos fazer um assado. Vamos fazer um assado, mano. Ui, de sorte. Peraí, vamos pôr na... Eu vou desligar aqui e não apanhar na minha linha. Você põe na sua linha. Você não tem... Ô, não, põe a mão aqui, põe a mão. Peraí, peraí, peraí. Ai, peraí, 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 peraí. Ai, peraí, peraí, segura pela guerra. Ai, pode filmar isso? Tá solta já. Não, 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 não segura aí não, não segura aí não, não segura aí não, segura mais pra trás na linha, isso. Não, não, se você tirar ela aí, ela vai escapar. Puxa ela mais pra cá, que você tem que segurar por ela assim, ó. Segura pela guerra. Pode segurar aqui que ela não morre, não. Pode segurar aqui, ó. Eu tô sujando meu dedo, mano. Tô tudo sujo já, ó. Peraí, peraí. Opa, ó, 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 ó o tamanho. Ó o tamanho. Um, dois e meio. Tá pensando o quê, mano? Cadê, cadê? Tirar a foto. Peraí. Tá, nem sei. Ah, tá no meu bolso. Opa, peraí, esse é o momento. Esse é o momento bom. Muito feliz. Depois de várias horas aqui esperando, no mínimo um peixe. Um peixe e uma tartaruga. Tartaruga eu não filmei porque é vergonhoso. Ô, Ronda, ela vai dar uma rabada aí, vai cair uma água, mano. Você vai conseguir pegar ela? Ô, ela vai te, ela vai te golpear, hein. Ó, o mano não consegue nem levando. Ah, rapaz. Ô, oi. Aqui não vai foda a minha, aqui não vai foda a minha. Essa é grande, hein. É só apertar o botão aí. Ixi, mano, ela tá molhada. Aí, atira aqui, ó. Aí, ó, aí. Ao contrário, ao contrário, ao contrário. Ao contrário, porque aqui não vai dar pra ver nada, não. Aí, aí, você não quis desintescar, mano? Ó, ah, ah. É, vou tirar mais outra. Peraí, vou tirar assim. Quanto quilo, mais ou menos? Ah, esse aqui tem... O cara não consegue nem segurar. Ah, o cara não consegue nem segurar a carpa, mano. Me deu mó banho aqui. Jogou lodo em mim tudo pra colar. Aí, tá bom. Isso aqui, ó. É, YouTube na certa. Tchau, 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 tchau.